O setor de moda é um dos que mais crescem no Brasil. Segundo uma pesquisa do Ibope Inteligência, o consumo total de roupas no país deve encerrar 2014 com um volume de mais de 130 bilhões de reais. E para debater pontos estratégicos para o desenvolvimento desse mercado, a Fecomércio São Paulo, em parceria com o Estadão, promoveu o Fórum Negócios da Moda. Veja agora o que foi discutido no evento. Na plateia do Teatro Raul Cortes, olhares atentos e cheios de estilo. Isso porque mais de 550 participantes, entre empresários, estudantes e profissionais da moda, se reuniram para discutir o futuro do setor no Brasil. É um setor que não só nas aparências da estética e do design, mas é um segmento da economia que movimenta cadeias produtivas muito ramificadas e de grande impacto em emprego, em tecnologias. Então, eu tenho certeza que esse primeiro encontro vai ser realmente o primeiro de uma série. A gente espera aprofundar mais a discussão. O primeiro painel do evento discutiu a presença do Brasil no cenário internacional. Segundo Paulo Borges, diretor criativo do São Paulo Fashion Week e moderador do painel, poucas coisas mudaram nos últimos 30 anos. E para que o segmento deslanche de fato internacionalmente, a palavra de ordem é inovação. A gente tem que entender que nós somos um misto muito colorido, muito diverso, muito pungente, muito jovem, capaz de ter uma unicidade e uma forma nova e inovadora de fazer moda. Que é isso que a gente vem discutindo e vem batalhando. Há muita oportunidade sim para a moda brasileira no mercado internacional e para que a gente seja competitivo, a gente tem que investir cada vez mais em diferenciação, em fortalecer atributos de posicionamento, mostrar uma moda brasileira que entrega qualidade e também que vai além das expectativas dos consumidores e do trade, tanto o business, os compradores quanto o consumidor final. A estilista mineira Patrícia Bonaldi levou ao fórum sua experiência de vitória no cenário internacional. Ela começou a carreira com uma marca feminina de vestidos de festa e hoje suas peças também podem ser encontradas em mercados externos, como Estados Unidos e Europa. O meu caminho, eu costumo dizer que foi de formiguinha, ainda tem muito a se conquistar, mas tudo que eu conquistei foi não focando nos problemas, não focando nas dificuldades que a gente encontra. No segundo painel, o tema foi mercado de trabalho e comércio justo. Entre os palestrantes, a discussão foi como aliar legalidade e competitividade. A competitividade virá quando você associar a tecnologia, a inovação e a criatividade a uma legislação que desamarre o sistema produtivo brasileiro. O painel contou com a participação da representante do Ministério Público Federal, Fernanda Domingos, que comentou sobre a atuação de diversos órgãos do Estado no combate ao trabalho escravo e as condições degradantes na cadeia produtiva. É preciso que o empresário, mesmo aquele que esteja lá no alto da cadeia produtiva, tenha consciência da cadeia produtiva e conheça. Às vezes ele não tem mesmo conhecimento de que a última empresa lá, por um intermediário, está explorando o trabalho de forma degradante. Mas ele precisa tomar essa consciência. Já o penúltimo painel abordou tendências e inovação no segmento da moda. Abrir uma marca, eu acho que você tem que ter muito fiel ao seu DNA, ao que você acredita. Porque se você abrir uma marca hoje para ficar copiando alguma coisa, não vai ter sucesso mesmo. Ou você vai ter um produto muito barato, que você consiga vender em grande quantidade e é um caminho. Mas eu acho que a primeira coisa é ser fiel ao seu DNA. A nossa percepção é de que inovação tem a ver com conectar várias ideias. E essas ideias acontecem de tudo quanto é forma. Acontece na hora que você vê tendências de mercado, você vê tendências da sociedade, comportamento, você conversa com clientes, você pensa no seu negócio, você tem uma comunidade de pessoas dentro do negócio que estão gerando uma série de ideias. Então essa conexão entre essas diversas ideias e que você consiga trazer de uma maneira relevante para esse mercado consumidor, isso para mim é inovação. A empresária Alice Ferraz, idealizadora da plataforma de blogs de moda F-Hits, falou sobre o poder da internet das blogueiras para impulsionar o setor e gerar tendências. As blogueiras elas têm esse poder de gerar venda, de alguma maneira elas conectam com o cliente, elas chegam perto, elas se tornam queridas e embaixadoras e pessoas que falam da marca como uma propriedade que todo mundo segue e compra. Por fim, o CEO da Riachuelo, Flávio Rocha e o presidente da ABESTE, Roberto Davidovich, discutiram sobre competitividade e produtividade no setor. Com muita preocupação, o próximo desafio, que é o desafio do binômio produtividade e competitividade. O Brasil teve uma queda vertiginosa nesses dois aspectos. E apesar de ter sido uma década favorável do ponto de vista do consumo, da demanda, do varejo, o varejo cresceu três vezes mais do que o PIB nos últimos dez anos, o PIB cresceu 40%, o varejo cresceu 120%, mas eu vejo isso fazendo analogia como uma fazenda onde há muito tempo só se colhe e não se planta. O que a gente precisa é de ação. O que infelizmente a gente precisa muito é que ações aconteçam positivamente para a economia da moda no Brasil.